O marketing de influência, ele é mais uma estratégia dentro do bairro da chuva de marketing, especialmente quando a gente está falando do digital, né? Marketing de influência é a ação de contratar um criador de conteúdo, né? Que é mais conhecido como influenciador digital, para fazer uma campanha da marca, seja ela voltada para awareness, para relacionamento ou para conversão. Eu costumo participar da VidCon, que é uma conferência que acontece em Los Angeles sobre a criação de conteúdo em vídeo, para YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, todas as redes sociais. E lá se fala muito sobre a formalização desse mercado, tanto para a produção do creator, né? Que é o influenciador, quanto das empresas como indústria. E essa formalização, ela tem a ver com saber estruturar uma campanha, definir objetivo, co-criar o conteúdo dessa campanha com o influenciador e, claro, saber medir resultado. Isso, aqui no Brasil, que é o que eu falei, eu acho que a gente tem tanto marcas, quanto influenciadores super experientes e profissionais. Por isso que eu acho que a gente não perde para o mercado de fora. Só que o que acontece, né? Não é a maior parte que tem essa estratégia arredondinha. Tem muito profissional de marketing que ainda usa o influenciador como garoto propaganda. E não é isso o marketing de influência. É saber que o influenciador, ele tem domínio sobre a linguagem dele, sobre o conteúdo, sobre a mensagem. Ele não vai só seguir um script ali como o garoto propaganda. É também saber que a gente não pode escolher o influenciador pelo número de seguidores apenas. Na verdade, eu diria que a métrica menos importante, você tem que olhar as conversas que ele consegue gerar com aquela comunidade, o posicionamento que ele tem, se bate com o posicionamento da sua marca também. Tem ainda muito profissional que contrata o combo post mais stories, como contrata banner no Google, sabe? Como anúncio. E é aí que eu vejo a oportunidade de crescimento e desenvolvimento do marketing de influência. Até porque, saiu uma pesquisa ontem do YouPix, eu acho o YouPix uma excelente referência para marketing de influência, e eles fizeram mais uma edição da pesquisa ROID de influência. E aí, nessa pesquisa, vários dados importantes, mas eu trouxe para a gente falar hoje a importância do marketing de influência na estratégia de comunicação das empresas. Então, 71% das empresas da pesquisa disseram que consideram o marketing de influência uma das partes importantes do plano. Então, se a gente está falando de 71%, a gente também está falando de uma profissionalização desse mercado. Obrigado, né? Obrigado, né?